Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador, meu muito obrigado. Obrigado por estar com a gente aí, obrigado por assistir os nossos vídeos. E dizer para você que está chegando agora no canal e que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Chaguinha Pescador. A gente agradece, a gente fica feliz por cada um. Então, gente, passando aqui hoje para parabenizar todas as mulheres, hoje é o Dia Internacional da Mulher, passando aqui para deixar um forte abraço a todas as mulheres, a todas as guerreiras do Brasil, do mundo, enfim. Dizer que não só hoje, mas como todos os dias, é para se comemorar o Dia da Mulher, porque a mulher, gente, é assim, a mulher já levanta cedo, a mãe de família levanta cedo, cedo já está no batente para fazer o café, para servir a sua família. E aí a gente tem que parabenizar. A mulher que antes aí, a mulher era só na cozinha para fazer a comida e não tinha direito, acho que nem votar, aí no passado, mas graças às leis que estão chegando aí e as leis que estão chegando, a gente fica feliz, porque hoje, gente, a mulher também já está tendo o seu espaço, já está tendo o seu espaço aqui na comunidade. Hoje já tem mulher aí que é engenheira, geóloga, arquiteta, tem mulher policial, juiz de direita, advogada, enfim. Em todos os setores de serviço, a mulher está presente, também prestando o seu trabalho, tem doutora, enfermeira. Gente, se eu for falar aqui, em todas as áreas que você imaginar, hoje a mulher está prestando serviço. E aí a gente fica feliz, a gente fica feliz, feliz mesmo, por a mulher estar conseguindo o seu espaço aí. E dizer para as pessoas, para os maridos, né, cuidar das mulheres, cuidar da sua mãe. Eu, graças a Deus, tenho a minha mãe, tenho a minha filha, tenho a minha esposa, tenho a minha irmã. E aí eu fico feliz por ter elas do meu lado. E assim que elas precisam, eu estou aqui no batente, estou de pé no ponto para ajudar. E é isso aí. Sei que tem muitas mulheres aí inscritas no canal Chaguinha Pescador, muitas amigas, a qual eu quero parabenizar e deixar um forte abraço a todas, a todas as mulheres. Gente, o vídeo vai ficar pequeno porque eu não sou de falar muito, viu? Olha, mas se sinta abraçado pelo Chaguinha Pescador e dizer que é isso aí. Que Deus abençoe a todos e que possa vocês conseguir atingir mais e mais metas aí no mercado de trabalho, na sociedade em que vivemos. A gente sabe também, é lamentável a situação, mas a gente sabe que muitas mulheres perderam, já perderam sua vida no negócio aí dos feminicídios. mas que Deus possa tocar no coração desse cidadão para que não venha a acontecer mais isso, não é isso? E aí a gente quer agradecer, em primeiro lugar, a Deus e dizer que Deus vem abençoar todas as mulheres, de modo geral, todas as mulheres. Sinta-se abraçado pelo Chaguinha Pescador. E aí, gente, a gente finaliza o vídeo, dizendo para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, o vídeo é curto. E aí, finalizando o vídeo aqui, ó, um videozinho aqui retratando algumas flores. Essas flores, mulheres, é para todas vocês. Sinta-se abraçado, um forte abraço, não só hoje, mas como todos os dias, mas aproveito, o dia hoje é especial para vocês. Pois fique com as flores, é para vocês, mulheres. Afinal, mulheres merecem flores. Pez. Pez. Música 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 Música